Juízes 14 Sanção, porém, disse ao pai Consiga-a para mim É ela que me agrada Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor Que buscava ocasião contra os filisteus Pois naquela época eles dominavam Israel Sanção foi para Timna com seu pai e sua mãe Quando se aproximavam das vinhas de Timna De repente um leão forte veio rugindo na direção dele O Espírito do Senhor apossou-se de Sanção E ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera Então foi conversar com a mulher de quem gostava Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela Sanção saiu do caminho para olhar o cadáver do leão E nele havia um enxame de abelhas e mel Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel E eles também comeram Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão Seu pai desceu à casa da mulher E Sanção deu ali uma festa, como era costume dos noivos Quando ele chegou, trouxeram-lhe trinta rapazes para o acompanharem na festa Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sanção Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa Então eu lhes darei trinta vestes de linho e trinta mudas de roupas Se não conseguirem dar-me a resposta Vocês me darão trinta vestes de linho e trinta mudas de roupas Proponha-nos o seu enigma, disseram Vamos ouvi-lo, disse ele então Do que come, saiu comida Do que é forte, saiu doçura Durante três dias, eles não conseguiram dar a resposta No quarto dia, disseram à mulher de Sanção Convença o seu marido a explicar o enigma Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai e vocês morrerão Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sanção implorou-lhe aos prantos Você me odeia, você não me ama Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sanção lhes disse Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sanção Ele desceu a Ascalon, matou trinta homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai E a mulher de Sanção foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento